Se você não fizer treino de força, você não vai fortalecer o seu corpo na medida, né? Ou melhor dizendo, você vai estar deixando de trabalhar uma ferramenta para aprimorar a sua corrida, para aprimorar o seu treinamento e, de certa forma, você pode ficar muito mais sujeita a algum tipo de lesão. Não necessariamente que você vai se lesionar se você não treinar força, não que você não vai evoluir se não treinar força. Bom, os Neandertais corriam há muito tempo. Estou zoando, não vou entrar nesse mérito da ancestralidade dos nossos corredores, do ser humano, de como ele via a corrida, de como era feita a corrida, de como a gente executa todo esse processo. Mas eu digo que o treino de força é uma ferramenta muito útil para você melhorar a sua corrida. Assim como a técnica, o treinamento de técnica vai melhorar muito a sua corrida. Ah, eu vou conseguir correr se eu não treinar técnica? Vai, vai correr de um certo jeito. Ah, eu vou conseguir correr se eu não treinar força? Vai, vai correr de um certo jeito. O que a gente vê são os resultados sobre quem treina força e quem não treina força. Hoje em dia, citando os atletas profissionais, quase todos treinam força para você fazer dentro da sua base o treinamento para ficar um pouco longe, para ativar a musculatura e ficar um pouco longe para aguentar mais a carga do treinamento. Bom, André, mas eu não sou atleta profissional. É, você não é atleta profissional. Ah, então você quer dizer que você não pode se espelhar no que os atletas profissionais fazem? Aí é contigo. O que a ciência traz para a gente? O número de lesão diminui com quem treina força, beleza? Treina força, vamos lá. Como eu falei, treino de força, tem um mundo de treino de força, tá bom? Não é só um tipo de treino de força, mas se alguém faz algum tipo de treinamento, duas vezes na semana já melhora, três vezes na semana melhora. Quer dizer que seis vezes na semana não necessariamente melhora esse risco de lesão, de que você está um pouco mais longe de não se lesionar. Porque existem os Ns, né, que são analisados ali. E lá se vê que quem treina força tem uma menor prevalência de lesão durante o seu treinamento. Beleza? Durante o longo de seis meses, um ano. E quem não treina força acaba se machucando com uma prevalência um pouco maior. Mas você pode ser aquele N que não treinou força e não se machucou. Mas você também pode ser aquele N que treinou força e se machucou, né? Então, a gente tem dentro da ciência os números que equivalem, que trazem para a gente que, olha, quantitativamente, dentro desse pessoal que treinou força, eles se machucaram menos. Que treinaram força dessa forma, tá? Existem várias maneiras. O que a gente vê dentro do Corrida Perfeita, de nossos 4 mil alunos, é que tem sido bem positivo o treino de força. E os relatos de quem começou a treinar força e não se lesionou mais, são muitos. E os relatos de quem começou a treinar força e não se machucaram menos.